Vambora de moda então, vamos cantar um... Eu sinto que chegou a hora de uma decisão Preciso sair do sufoco de te esperar Quem vem cobrando esse momento é o meu coração Não dá mais pra passar as noites sem te abraçar Preciso acordar de manhã e te ver ao meu lado Sentar na mesa com você, tomar café te olhando Não dá mais pra te ver partir, é hora de se decidir Eu te preciso toda hora e não vez em quando Eu sei que quando está livre, você vem correndo se entregar a mim Porém, quase não se demora, quase não tem tempo e precisa ir Amor, eu não sou egoísta, mas te quero aqui no mesmo travesseiro Já chega dos seus pedacinhos, eu te quero inteira Aê, rapaz, isso aí é mó, bem, você tá doido, né?